Necessita ver o porquê de nós Eu e você, você e eu e ninguém mais É só o nosso amor E o meu coração, o meu amor é mais que mais O que eu fiz pra você Não me dei, se assim eu não posso aceitar Não dá, você tem que me ajudar O Deus me deu uma chance, mas... Você... Não dá, você tem que me ajudar Não dá, você tem que me ajudar Não dá, você tem que me ajudar